O camelô, apaixonado, me vindo E a barraca tá arrumando, me vindo Não vou pedir pra você me perdoar Afinal sua raiva tem injusta causa Fiz questão de deixar a prova na cena do crime Tem mar que tem roupa, tem cheiro, tem crime Já que você não se colocou no meu lugar Tive que te colocar Eu te digo o mesmo que me disse há um ano Sou cheio de defeito, eu errei, mas te amo Fiz com outra ideia Com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontar não é pra ir Fiz com outra ideia Com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontar não é pra ir Já que você não se colocou no meu lugar Tive que te coloca Eu te digo o mesmo que me disse há um ano Sou cheio de defeito, eu errei, mas te amo Fiz com outra ideia Com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontar não é pra ir Fiz com outra ideia Com você que eu aprendi Fiz com outra ideia Com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontar não é pra ir E a barraca da armada, menino Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente quando se mente Na minha cara Já tem uma hora de cama chuada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Se venha que me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Fala, não vou Pra eu ser o gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Se venha que me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala, não vou Pra eu ser o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente quando se mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama chuada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Se venha que me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu preciso aprender Fala, não vou Pra eu ser o gostoso Eu posso ler Não vou Eu preciso aprender Vai ter que ver Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas se você tá se maquiando à toa Porque vai morrar no primeiro gole que você tomar Quando o camelô começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas se você tá se maquiando à toa Quando vai morrer no primeiro gole que você tomar Quando o camelô começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Se tu for beber, não digita Se tu for beber, não digita Mais uma top na voz do camelô Apaixonado, menino Se tu for beber, não digita A cidade digitando em plena madrugada Com o vazamento e dar uma encorajada Eu sempre dou o jeito de quebrar a cara Quando eu bebo, eu lembro de alguém Um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso o nosso fim não tem ponto final A gente é o fim de beber Mas bebê não vira atual Não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não sei de vontade Mas você é o ponto fraco da minha saudade Não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não sei de vontade Mas você é o ponto fraco da minha saudade Não sei quem é pior Eu que bato na porta ou é você quem abre Saúde de digitando em plena madrugada Com o vazamento e dar uma encorajada Eu sempre dou o jeito de quebrar a cara Quando eu bebo, eu lembro de alguém Um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso o nosso fim não tem ponto final A gente é o fim de beber Mas bebê não vira atual Não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não sei de vontade Mas você é o ponto fraco da minha saudade Não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não sei de vontade Mas você é o ponto fraco da minha saudade Não sei quem é pior Eu que bato na porta ou é você quem abre Não sei quem é pior Eu que bato na porta ou é você quem abre Fui buscar carinho Onde nunca eu perdi Fui buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo e eu dizer sim Você não merece a consideração Mas manda a localização Que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa Mas eu vou cá no povo Por que eu tô indo aí Porra com seu batom e a cara de palhaço Falar o eu também pro seu te amo falso Por que eu tô indo aí Ter a volta sem você Porra e vai de mim Porra com seu batom e a cara de palhaço Porra com seu batom e a cara de palhaço Porra com seu batom e a cara de palhaço Porra com seu batom e a cara de palhaço Porra com seu batom e a cara de palhaço Porra com seu batom e a cara de palhaço Porra com seu batom e a cara de palhaço Porra com seu batom e a cara de palhaço Porra com seu batom e a cara de palhaço Porra com seu batom e a cara de palhaço Porra com seu batom e a cara de palhaço Porra com seu batom e a cara de palhaço Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter uma seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria com nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter uma seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria nunca 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 Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor, não se aproveita Das minhas horas de carência De fazer meu nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a volta na base da insistência Ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto de amo no lugar do sal Vai abraçar com certeza pra tomar cachaça, menino Fica com o camelo apaixonado Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor, não se aproveita Das minhas horas de carência De fazer meu nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a volta na base da insistência Ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto de amo no lugar do sal Ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto de amo no lugar do sal Traga pra mim aí, menino Uma dor de pitú Uma farinha bem torrada E uma tripa de porco Traz, traz aí, traz Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar, relaxe Rebora ou apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos já não me faz dormir E chega quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas nos incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise o sacolírio Pra entender o pai Ainda te amo Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me ilude Pra que você não me ilude Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão 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 E a gente vai chamar uma dose de pitu com limão Só sai de lá com um secacículo de pitu Chama uma trem Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fala agora, por favor Fala agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Ela não tá matando e nem roubando Só tá garantido Pão E quem pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem está sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora Basta uma hora de ser visor Que você vai me entender Ela não é rapariga É o que a mania É o que tu quer? Sai daí rapaz Tá me chamando um cabaré? Eu sou um cara de respeito Eu sou um cara macho De cama em cama É espalhando carinho Tirando a carência de quem está sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de ser visor E você vai me entender Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de ser visor Que você vai me entender Ela não é rapariga 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 Ela não é rapariga